Boa tarde pessoal, essa é a nova SHI-175 da Shinerai na cor branca, modelo 2024, certo? Eu vim aqui mostrar para vocês algumas atualizações desse modelo Bom, ela agora tem um painel totalmente digital Com indicador de marcha, conta-giro, RPM, velocímetro, indicador de setas, luz alta Tem o trip, que muda aqui, odômetro e trip Indicador de combustível, tem o nome Shinerai aqui, certo? Essa mesma estrutura tinha na anterior, só que era totalmente analógica Essa é uma moto com partida elétrica e a pedal É uma moto que funciona com gasolina, tem um tanque de 15 litros Tem aqui, ó, fisca alerta Botão de luzes aqui, luz alta, luz baixa Tem as setas, buzina aqui embaixo Carregamento USB, certo? E a motinha está cheia de bola Olha a luz traseira dela Em LED também, essa moto é full LED E a gente vem agora para a frente dela E ela já tinha na versão anterior uma bolha mais transparente, né? Iniciou com uma bolha bastante escura, preta E foi trocada Se fosse a Shinerai, eu colocava uma totalmente transparente, né? Para ver como é que fica E combinar bastante com essa cor branca Olha o farol dela aí Bom pessoal, essa moto possui a 19 na dianteira E possui 17 na traseira Ambas freio a disco E está aí, ó A motinha segue sendo vendida Comercializada Vai ser atualizada ainda esse ano Para injeção eletrônica O valor dela aqui na loja de Mangabeira Vou colocar o contrato do vendedor R$15.590, certo? E a gente espera Que venha a versão com injeção eletrônica E também espera o aumento do valor, né? Claro que não vai ficar Tão caro Que a gente sabe que a Shinerai Produz motos Com um custo-benefício muito bom E é isso aí, ó Onde Você encontra uma moto trail desse porte Se eu não me engano é 14 cavalos Por esse preço Não tem As motos concorrentes aí Estão acima de R$20.000 Então, uma opção aí A se pensar Já andei na motinha Uma das mais confortáveis que eu já andei Inclusive mais confortável que a minha XRS 190 Esse banco aqui É como se fosse um gel Bem molinho mesmo Quem anda percebe o conforto E é isso aí Antes de comprar Você aí Pesquise na sua região Claro que esse vídeo vai para todo o Brasil Valores Peças de repouso E etc E etc Beleza? Gostou do vídeo? Já deixa aquele like Se inscreve no canal E Tamo junto, né? Até o próximo Vídeo Falou Fui